Bom, então se a gente agora, a gente agora vai falar sobre design, vai começar a pensar como eu projeto esse negócio. Então a gente começa falando do tamanho do componente. O que é o tamanho do componente? Quem é que pode me dizer? Ou granularidade. Eu devia ter colocado granularidade também. Vai anotando esse, eu devia ter colocado aí, Matheus, para na próxima edição eu... O que é que eu chamaria de tamanho ou granularidade? Fala aí alguém. Vocês almoçaram, estão bem, estão com sono? Eu fico com sono geralmente. Até onde? Será que é isso? Não, não é isso. Quanto ele consegue se decompor? Bom, essa é uma medida relacionada, mas não é exatamente isso. O tamanho do componente, ele é definido por quão, assim, vamos supor, dizer assim, quanto ele abrange em termos de serviço ou quão complexo ele é. Por exemplo, os componentes que a gente implementou aqui em sala, quem trabalha em sala, vocês acham que são de que tamanho? Tá? Bem pequenos. Tá certo? Bem pequenos. Os componentes, eles podem ser de vários tamanhos. Eles podem ser pequenos, podem ser médios, podem ser bem maiores. Você pode ter grandes componentes que definem partes do sistema. Tá certo? Ah, eu tenho um componentão que define isso. Eu tenho outro componentão que define isso aqui. Por exemplo, você pode fazer isso. Tá? Então, o que a gente vai falar agora é de tamanho. Tamanho do componente. Então, a gente tem um gráfico que os IPESC mostram, que eu gosto muito, que é um gráfico que diz o seguinte. E a gente vai falar sobre isso agora, é o nosso dilema aqui. Quanto mais... Imagina que aqui, olha, você é o percentual de reuso. Quanto você quer reusar. Tá certo? Quanto mais enxuto ou menor o componente, mais você consegue reusar. Porque ele faz uma coisa muito simples. Muito elementar. Então, você vai conseguir reusar ele bastante, olha. Certo? Na medida que você vai aumentando o tamanho do componente... Tá certo? Não, não. Pera aí. Não. Aqui. Zero a cem é o percentual de reuso. À medida que o componente vai se tornando mais enxuto... É porque mais... Aqui é enxuto, tá? Não é maior. Desculpa. Aqui é o componente bem grandão. Nesse ponto. Na medida que ele vai ficando mais enxuto, menorzinho... Você consegue reusar mais, 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 mais... Até que você alcança uns 100% de reusabilidade, né? O que vai no... O que vai na direção contrária, que eu vou mostrar. É o que ele chama de robustez. O que acontece é o seguinte. Na medida que você vai terceirizando funcionalidades... Então, eu pego uma coisa que eu fazia e entrego para o outro, entrego para o outro e vou terceirizando. Tá certo? Eu vou fragilizando o funcionamento. Porque eu perco o controle de tudo. Eu não faço tudo eu. Então, eu começo a descentralizar esse negócio. Então, a robustez vai caindo. Então, eu vou ter aí, e a gente vai discutir isso agora, um balanço, um trade-off, como se fala em inglês, entre robustez e tamanho do componente. Então, quanto maior o enxuto é o componente, mais ele depende de terceiros. Tá certo? E aí, você tem que fazer as seguintes perguntas. Se você chegar no máximo do enxuteio, se ele for muito pequeno, ele vai precisar se conectar com tanta gente, que aí você se pergunta, qual é a diferença entre você usar classes e objetos? Porque, se você precisa fazer um negócio, você conecta demais, 157 conexões, ele começa a ficar difícil de usar e de transportar, etc. Por outro lado, se você fizer um componentão, ele não precisa de ninguém, ele faz tudo sozinho, para que você está usando o componente? Porque você não está decompondo o seu sistema de partes. Então, vocês estão vendo que isso tem um balanço, um equilíbrio? Então, uma das questões da robustez é que o sistema de componentes é tão robusto, quanto o seu componente menos robusto. E isso é interessante. Veja o risco quando você terceiriza. Porque se tem um cara lá que está falhando, o seu sistema vai falhar. E aí, vem uma medida que se fala muito, muito no mercado, que é coesão e acoplamento. Quando se desenvolve coesão e acoplamento, são as duas palavras. Não é só para componente, não. Quem trabalha com serviço também fala bastante disso, está certo? Então, coesão e acoplamento é a chave para você ficar pensando em como é que você escolhe o seu componente. O que é coesão? Coesão é quão bem as partes internas do seu componente interagem para fazer o que você quer. Certo? Quão bem elas estão ali, alinhadas, conectadas para fazer o que você quer. Certo? E uma boa coesão, ela está muito ligada a quantas coisas são feitas entre si, pertencem umas às outras. Certo? Acoplamento é a interação que eu faço com quem está fora. Certo? É a conexão que eu faço fora do meu modo. Então, você imagina aqui. Coesão é quem está dentro. E acoplamento é quem está fora. Certo? Então, é como se eu imaginasse que a gente é uma empresa, a coesão seria a comunicação dentro da empresa. A gente está conversando direito, está trabalhando direito, está fazendo. E o acoplamento é a conversa da gente com quem está fora. É externo. Tudo bem? O que a gente quer, né? Então, esse acoplamento, ele também vai determinar o quanto eu dependo de quem está fora. Tudo bem? Então, vamos pensar o seguinte. Eu posso estabelecer uma espécie de métrica de acoplamento. Está certo? E isso depende de como eu projeto as coisas e interligo as coisas. Por exemplo, geralmente, quando eu tenho uma interface simples e óbvia, eu tenho um baixo acoplamento. Está certo? Uma interface que você perde um negócio, ela te devolve. É um baixo acoplamento. Quando a interface fica mais complicada e obscura, cheia de coisa e você passa um negócio que ele precisa... Você começa a aumentar o acoplamento seu com o outro cara. Certo? O tipo de conexão. E é por isso que os componentes, eles só fazem conexão através de interfaces. Somente... Com baixo acoplamento, a gente está falando de conexão somente para o módulo. E é por isso que existe o conceito de interface requerida também. Por que existe o conceito de interface requerida? Porque as pessoas só pensam na interface que eu chamo. Está certo? Mas não sabem que o cara que chama está dependendo também. E isso, no modelo de classe, não está explícito. Você está dependendo de alguém, mas não tem nada escrito dizendo que você depende de alguém. Não tem nada. Na hora que você define uma interface requerida, está claro que eu dependo de alguém. Então, essa conexão só com o módulo, não existe nenhuma relação com a parte interna do componente, é um baixo acoplamento. Se eu fizer referência para elementos internos, aí eu estou falando de alto acoplamento. A comunicação, geralmente, quando eu tenho baixo acoplamento, eu mando dados, recebo dados. Quando eu tenho um alto acoplamento, existe uma conexão que a gente chama de controle. O que é uma conexão de controle? A gente vai fazer um exercício sobre isso. A conexão de controle é um tipo de conexão que eu dependo do outro no meu processo. Ele faz parte do negócio. Eu jogo a bola para ele, ele faz negócio, joga para mim, joga para ele, joga para mim, joga para ele. E eu fico nesse negócio. Então, de uma certa maneira, existe um controle entre os dois caras aí, certo? Que cria uma dependência muito forte, um acoplamento muito forte. Porque não é só um negócio que eu entrego um negócio e peço para ele. Então, às vezes, quando tem esse bate e volta de bola, significa que eu não estou só dependendo da interface, eu dependo de uma lógica que está na estrutura interna dele. E isso causa dependência, tá? E híbrida seriam as duas coisas. Podem perguntar, tá, gente? Qual é a nossa meta? A nossa meta é maximizar a coesão e minimizar o acoplamento. É isso que a gente quer fazer, certo? Bem, a gente vai tentar juntar os caras que precisam muito entre si e minimizar a conversa com quem está fora. Então, o acoplamento vai ser reduzido quando o relacionamento dos elementos que não estão no mesmo módulo são minimizados. Certo? Então, você quer reduzir o relacionamento de quem não está no mesmo módulo. Minimizando os relacionamentos entre os módulos. Então, eu vou tentar fazer com que o relacionamento entre os módulos seja o mínimo necessário. E maximizando os relacionamentos dos elementos dentro do mesmo módulo. Então, dá pra gente entender isso graficamente, certo? Imaginem que essas são classes do processo e que você está vendo esse gráfico de conexões aí e está dizendo o que vão ser meus componentes. O que você acha que vão ser seus componentes, olhando visualmente aí? Acorda! Você está dormindo aí, vamos lá. Isso aqui, né? A gente poderia imaginar, ó. Porque isso aqui é uma forma visual de entender coesão e acoplamento, tá vendo? Esses caras, eles são altamente coesos. Eles estão muito conectados entre si. Eles deviam estar no mesmo componente, tá certo? E agora, mas aqui, ó. Não. Aí aqui, ó. Baixa o acoplamento. Então, eu deveria transformar isso aqui fora do meu componente, por exemplo. E aí, eu faço uma comunicação entre esses dois por uma interface. Entre esses dois aqui, há dúvidas. Teria que estudar pra ver, né? Vocês estão vendo aí? Os grandes blocos aqui seriam, talvez, obviamente, componentes, né? Os caras que estão de cores diferentes, eu não sei ainda. Aí, por exemplo, a gente teria que estudar, certo? Entenderam? Aqui uma outra visão muito parecida, né? Provavelmente, esses caras podiam ser um componente que tenha uma conexão com esses caras que são componentes. Então, é isso que a gente está tentando alcançar. A gente está tentando ver quem são os caras que estão muito ligados, que vão ficar juntos dentro de um componente, e quem vai fazer a ponte entre eles. É mais ou menos o que a gente faz quando você vai desmembrar um frango. Não é? É. Quando você vai desmembrar um frango, você já pensou como é que você faz? A palavra módulo pode ser usada em vários contextos, tá certo? Um componente é um módulo? É. Uma classe é um módulo? É. Módulo é um bloco, um lugar onde você divide alguma coisa em pedaços. Isso é um módulo. A palavra módulo é genérico, certo? Tá? Então, o componente é um módulo que pode ter dentro dele outros módulos menores que são classes. Tá? Entendeu? Então, quando eu estou desmembrando um frango, né? Ninguém pega um pedaço da coxa com um pedaço do peito, assim, corta assim, né? Só se for naqueles filmes que o cara tem uma espada katana, já viu, né? O cara joga o frango pra cima, aí cai só os pedacinhos fatiados, assim, não tá? Não é assim? Quer ver? Esse é o negócio, é o negócio. Geralmente o cara faz de costas, às vezes assim. Nem vê. Ou tem um que eu vi uma vez que o cara fez com a mente. Cortou todo o furo. Já viu um filme que os caras lutavam com a mente? Já? Não. Bom. Então, não basta só ficar falando pra vocês, ah, faz isso, faz aquilo. Ainda tá um pouco intuitivo, tá certo? Então, pra tornar esse conceito intuitivo um pouco mais firme, mais pragmático, a gente vai falar de alguns princípios, tá? Então, tem um cara que escreveu alguns princípios que eu gosto bastante, que eu vou trazer aqui, que é o seguinte, quando você quer fazer um sistema, um projeto, tem esses princípios, tem os... vocês aprenderam sobre padrões de projeto, design patterns, vocês já aprenderam. Mas tem também alguns princípios que as pessoas foram aprendendo por tempo, que na medida que você vai usando, você vai melhorando a qualidade que você tá fazendo. Então, eu vou falar de alguns desses princípios aqui, que da mesma forma que os design patterns, são baseados em diversos casos de sucesso, e vão aumentar a chance de você produzir alguma coisa com qualidade, certo? Então, esse Martin, ele escreveu um texto muito interessante, que tá referenciado aí, que ele fala o seguinte, o que que ele acha que são os principais problemas de um sistema? Eu vou desenvolver um sistema, o que que tem que dar problema, geralmente, tá certo? Então, ele fala o seguinte, olha, sintomas que um projeto é suscetível a problemas. Rigidez, fragilidade, imobilidade, viscosidade. Então, vamos ver, é isso que a gente quer atacar, e na hora que a gente tá trabalhando os componentes, vocês vão ver que a gente vai atacar esses caras, tá? O que que é rigidez? Dificuldade de modificação em um software, certo? Vocês já trabalham com aquele sistema que tem efeito, o saco de gato? Já viram esse termo, o saco de gato? Não. Tentem imaginar um monte de saco de gato dentro de um saco, certo? E tentem imaginar que você espeta um lado do saco. Vai, vai, unha pra todo lado. Então, o saco de gato é assim, é um sistema, é aquele sistema, que a galera diz assim, na hora de fazer a entrega, funciona, 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 funcionou, funcionou, funcionou. Não, ninguém mexe em mais nada. Ah, não, porque tem uma rotina, não, não mexe, não mexe. Quer dizer, você mexe num negócio aqui, para de funcionar o negócio de lá. Ah, o sistema não tá mais imprimindo. Ah, mas eu tava mexendo no módulo de cadastro de clientes. Ah, meu amigo, não, mas você tinha que avisar. Ah, então é assim, ó. Se você não sabe, com o teu efeito do que você faz, não é? Você tem sempre esse efeito, não é? Saco de gato e acaba ficando um sistema rígido, porque você tem medo de mexer nas coisas, porque as coisas param de funcionar. Então, fragilidade é muito relacionado com o que a gente falou antes, certo? É quando você faz uma alteração no lugar e essa alteração gera erros em vários pontos do sistema. Ah, vocês sabem o que é isso. Vocês já viram isso várias vezes, né? Você fala, droga, um dia eu vou fazer um refactoring nesse sistema. Que porcaria. Aquela variável que eu achei, né? Alguém ainda usa variável global nessa vida? Não, né? Pelo amor de Deus, hein, gente? Sério. Que o JavaScript nasceu com esse negócio. Eu lembro que antigamente no JavaScript o pessoal usava a variável global. A variável global é tipo, devia ser considerado suicídio. O cara devia ir para o psicólogo conversar. É, né? Então, porque geralmente os erros, eles não são localizados no ponto de mudança. Certo? Incapacidade de realizar o reuso do software. Então, para que você reuse alguma coisa, tem que ser mais fácil reusar do que fazer do zero. Quantas vezes você vai falar, vou fazer a porcaria de novo do zero, que não dá não. Não dá não. Se o cara pega assim, ah, olha, eu fiz esse negócio aí, você não quer reusar não? Ah, eu quero sim. Como é que é? Ah, não sei o que, mas toma cuidado com isso, não mexa naquilo, não sei o que. Eu vou reescrever essa porcaria, né? Assim que você vai? Então, não pode. Dificuldade. A viscosidade é dificuldade em manter a concepção original do projeto. Isso tem muitas vezes a ver com uma das coisas que eu vou mostrar aqui com vocês, que é vocês começarem a pensar na arquitetura do negócio e depois vocês botam os componentes. Está certo? Que é aquela pergunta que eu sempre faço. Se você vai começar a fazer um shopping center, como é que você começa? Eu não contratei vocês agora. Acabei de contratar. Pois não, pois não, pois não. Fechei o contrato. Então, agora está aqui o senhor, um espaço imenso de não sei quantos metros quadrados. Vamos, por favor, começar a fazer o shopping. O senhor vai começar fazendo por onde? Hã? Um projeto. Um projeto. E aí, o projeto tem o quê? O que são as decisões maiores que você vai tomar, senhor? A cor do prédio, é isso? A decisão maior, não, né? Hã? Quanto, qual é o espaço que ele vai ocupar? Quantas lojas eu quero ter? Vai ser um andar, só dois andares. Essa não é uma decisão? Ou três, ou cinco? É uma decisão importante, concorda? Né? Então, isso é a arquitetura do shopping, não é? Você está pensando na coisa grande. A grande é a arquitetura do shopping. E aí, depois, você vai descendo, certo? Mas a maioria da galera da computação, não é assim, né? Fala a verdade. O cara diz assim, ó, a gente vai construir um shopping, começar a construir aqui a cabine de estacionamento, né? Mas quantas... Não, não, não. Mas, não, não. Faz a cabine de estacionamento logo, começa a codificar, né? Não vem com esse negócio assim, não. Aí, o cara já abre logo o eclipse, abre logo o ambiente, e já começa a fazer o código lá. E seja o que Deus quiser. Uma hora, o shopping sai. Não é assim? Então, vamos ver alguns princípios. Eu não vou mostrar todos agora. Eu vou mostrando, no decorrer do curso, alguns princípios que vão ajudando a gente a construir projetos bons. Os primeiros três princípios são chamados princípios de coesão de pacotes. Então, a gente não quer trabalhar com... Né? Com a... Então, vamos lá. A primeira é... A gente chama de RECO. O reuso tem que ser equivalente ao RELEASE, que seria a hora que você lança uma versão. Certo? O que que quer dizer isso? A granulidade do reuso devia ser igual à granulidade do RELEASE. Então, na hora que você projeta um componente, certo? Primeiro, você precisa pensar, e a gente vai falar isso mais pra frente, que os componentes eles precisam ser versionados. Então, você precisa ter versões de componentes. Porque você imagina, se você tem um sistema de componentes, vai ter uma hora que você vai tirar um componente pra botar uma versão nova. Tem que ter um raio de negócio de versionamento. Porque se não tiver, você pode quebrar um sistema inteiro mudando um componente. Tá certo? Então, essa é a primeira coisa. Que é uma das coisas que você não pensa em classe. É a RELEASE de classe. Não tem isso. Mas o componente tem. Pense. Você tá vendo? Eu tô pensando no cara que tá distribuindo. Tô pensando no cara que tá construindo as coisas pra serem modificadas e distribuídas. Certo? Então, você tem que pensar que as novas versões não podem afetar quebrar versões antigas. Certo? Isso significa o seguinte. Toda vez que você lança uma coisa, você tem que manter compatibilidade com coisas antigas. A gente vai estudar isso nos componentes. Tá certo? Só que é muito importante que você entenda, tá certo? Que cada vez que você faz um release, tá certo? Esse release ou essa mudança não deveria ser de um pedaço do que você tá fazendo. Deveria ser do componente inteiro. Porque você vai ter que ter toda essa preocupação com o teste, o versionamento, se tá funcionando. Então, o release é sempre do componente. O release nunca é de um pedaço dele. Tá? Todo mundo entendeu esse princípio? Vocês estão vendo que isso daí vai dando uma espécie de umas guias mentais pra você pensar como é que você vai decidir o tamanho dele, o que que tá dentro dele e o que que não tá dentro dele. Tá? Common Closure Principle. A ideia é o seguinte. As classes que mudam juntas precisam estar juntas, nesse caso, no mesmo componente. Então, a ideia básica é... Tem classes que são muito interdependentes, porque elas fazem o trabalho muito juntas ali. Isso significa que se elas são muito interdependentes, quando você muda uma, as outras vão acabar sendo adaptadas. Ou ajustadas. Então, se elas mudam juntas, porque elas são muito interdependentes, elas deveriam estar no mesmo componente. Elas iam estar juntas. Certo? Porque aí, se você colocá-las no mesmo componente, já que elas têm alta interdependência, você vai ter alta coesão e baixo acoplamento. Já que elas mudam juntas, então, estão ali no mesmo componente, né? E elas não impactam muito as classes que estão fora. Certo? E aí, os testes de validação, tudo vai acontecer junto, porque elas estão juntas. E aí tem um que é o contrário disso. Classes que não são reusadas juntas, deveriam, não deveriam ser agrupadas. Certo? Então, aí é o seguinte. Eu estou pensando num negócio que eu quero... Às vezes eu quero reusar essa porção, mas não quero que venha junto as outras coisas. Tá certo? Tudo bem? E, então, é a mesma coisa que eu quero dizer assim. Lancei um modelo novo de carro. Novo. Novo modelo. Ele vem com uma geladeira. Não importa mais. Não cabe passageiro atrás nem nada por causa da grande geladeira que eu coloquei. Grande ideia. Um carro, uma geladeira. E se eu só quiser o carro? O carro não vem. Tem que ser com a geladeira. Mas e se eu não precisar de geladeira? Não tem jeito. Você vai precisar do carro e da geladeira. Então, a ideia... Essa coisa aqui... Espera aí que está com uma ponta. Eu acho que essas novas tomadas... Essas novas tomadas são um inferno. Elas não estão fochando, gente. Não pegou. Não pegou. Deveria ter pego, mas eu não pegou. Eu vou fazer isso. Agora foco. Não? Você acha que ela não... É, é uma droga. Liga as duas na outra. Eu vou pegar. Não, não pegou. Ele pega e não pega, né? Tenta ligar as duas na outra. Ali tem vários... É, não sei. Ali. Não, ali, professor. Ali. Ali em cima, né? É. Deixa pendurado, né? Tá certo, né, cara? Ah, por que você não tirou? A economia dessa sala, é? Hã? É, porque o ruim é o T. É uma combinação de problema. Ah, tá certo. Deixa eu tentar fazer assim. Bom, vamos lá. Então, tudo bem? Esse comum é o reuso principal. Ok. É... Então, se as... Se as classes... Elas não... Se as classes, elas não... É... Se você não vai reusar as classes juntas... Você não deveria agrupá-las. Senão, você vai ter que levar... Sempre que você quer um negocinho, você tem que levar toda a turma junto. E aí, isso é ruim. O problema... É que existe uma tensão entre os princípios... Entre esses princípios. Eles, na verdade, se você olhar a fundo, eles são meio que contrários um ao outro. Certo? Porque... Esses dois aqui... Que é o... Esses dois primeiros... Que é o... Os módulos que são... Que fazem release juntos. Deveriam estar juntos. E... O... Common use principle, que é... As classes que não são usadas juntas, deveriam estar juntas... É contrário com o common closure. Que é... Você tentar... É... É... Classes que são modificadas juntas, deveriam estar juntas. Por quê? Esses dois... Esses dois... Eles vão tentar... Eles são para quem está reusando. Então, esses dois caras... O foco desses dois é para quem está reusando o software. Certo? Então, o que ele vai tentar fazer... É... Tentar alcançar... A melhor reusabilidade... E... Diminuir o tamanho do pacote. Lembra do gráfico que eu mostrei? Esse aqui... É para quem está mantendo o software. Certo? Ele quer que o pacote internamente funcione direitinho. Que você consiga testar junto. Para ele, o ideal é que tenha um pacotão lá. Porque ele testa junto. Ele não fica fazendo deploy de um monte de coisinha. Um inferno. Né? Então, na verdade... O trabalho aqui é a busca do equilíbrio. Certo? Vamos começar a tarefa 1. Vocês estavam com saudade, né? Então, a tarefa 1... Agora, peguem aí a folha. Certo? Então, vocês vão fazer uma revisão. Vocês estão vendo que tem aí o... 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 E o filter component. Né? São esses dois aqui, ó. O... 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 Tá certo? Então, o exercício é o seguinte. Você vai fazer uma revisão disso aí. Usando esses princípios que eu acabei de falar. Tá certo? E se possível, vai propor uma melhoria. Tudo bem? Você não precisa dizer quais são os princípios, ainda tá. Mas você vai tentar rever eles. Ah, não. Isso aqui não tá bom. E vai tentar propor uma melhoria deles. Prega fogo. Quais foram as soluções que vocês trouxeram? Quem é que pode me dizer? Como é que vocês solucionaram isso? O que que vocês acharam disso? O que que vocês analisaram disso? Já tem uma boa separação? Hã? Já tem uma boa separação? Mas se a gente analisar aquela questão de, por exemplo, eles são, geralmente, eles têm uma alta dependência entre um e outro, não tem? Então, eles, geralmente, vão ser distribuídos juntos, né? Sim, poderia. Ah, o filter, o selection, não funciona assim. O selection funciona assim, mas ele tem uma alta dependência do trabalho em conjunto deles, né? Na hora que eu mexo em um, o outro acaba mexendo assim. Tudo bem, eles podem ser pensados como componentes? Podem. Mas se você olhar a interação de funcionamento deles, vocês vão ver que tem uma alta dependência entre eles, né? Alguém, alguém pensou em colocar tudo num componente só? Sim, sim. Um serviço ou um componente? A gente está falando a mesma coisa. A minha, antes, foi que, por exemplo, você tem a parâmetro ali de comparação da última com o componente e com o outro componente e o parâmetro nominal. Eu não sei se eu poderia tirar desse componente e esse componente pode executar sem aquele. Mas, quando eu tenho uma comparação, eu preciso colocar aquele, informar aquele atributado. Vai indo para o lado de cá. Isso. É. O que você fez, o que alguns devem ter feito, é que você pegou a configuração de lá, trouxe para cá, né? As parametrizações e tirou esse componente. Por que alguém acha que eu separei esse componente? Para fazer o exercício. E é verdade. Em parte, ele é verdade. Eu separei o componente para criar essa discussão, para mostrar o seguinte. Aqui a gente tem um típico clássico problema de eu deixo separado e deixo junto. Porque quando eu deixo junto, tem problemas. Por que está separado? Uma das razões por estar separado, às vezes, acontece, é o seguinte. Eu queria, por exemplo, que o cara pudesse criar vários filtros diferentes, certo? Sem precisar mexer no código desse cara aqui. Então, ele precisaria saber o que tem aqui dentro. Ele trazia um filtro novo, encaixava e o negócio funcionava. Um novo filtro que ele criou. Certo? Note que aqui a gente está pensando em uma outra esfera. A gente não está pensando em orientação objeto. Ah, eu podia criar uma herança, não sei o que. Não, não. A gente está pensando em um negócio que é distribuído. Certo? Então, vocês entenderam o problema aqui? Alguém pensou em alguma solução intermediária? Então, na verdade, isso aqui é uma motivação para falar sobre a anarquia de composição. A ideia é que eu não tinha falado sobre isso. Então, é um golpe baixo, realmente. Tá certo? Mas o que eu queria dizer é assim. Os componentes, eles podem ser compostos de outros componentes. Certo? Então, na verdade, você pode, por exemplo... Isso aqui a gente já viu, né? Você pode fazer uma composição de componentes. Tá certo? E uma coisa que eu ainda não tinha mostrado é que você pode criar um componente maior que é a composição de componentes menores. Por exemplo, eu posso pegar dois componentes. Lembra aquele statistics component e statistics client component que a gente viu aqui na sala de aula? Que a gente viu na aula de aula? Então, vocês lembram que eles se conectam? Imaginem que eu quisesse fazer um grande componente. Esse aqui é meio inútil, mas imagine o que eu quisesse fazer. Que ele só mostra as estatísticas e eu não preciso conectar ninguém, que está tudo pronto. Então, eu podia criar um componente maior, chamado statistics composite component, por exemplo. E dentro dele eu colocaria os componentes menores. Certo? E aí... Que eu já conectaria aqui dentro. Deixaria eles conectados. Tá certo? E aí... Eu faria um processo que se chama... Então, isso... Lembra que quando eu falei do white box tem essa parte da estrutura interna? Nessa parte da estrutura interna, ao invés de definir classes que implementam o componente, eu vou definir componentes que implementam o componente. Tá? Vou tirar essa cadeira. Então... Corta a cadeira. Então... É... Aí eu uso uma técnica chamada delegação. O que é uma delegação? Eu delego para a interface externa uma interface interna. O que significa que quando o cara chamar aquele cara aqui fora, ele repassa a chamada para o de dentro. Que vai fazer o processo aqui dentro. Tá? Então agora para quem está fora existe só um componentão. Que eu posso fazer o deploy dele todo. Tá certo? Mas eu também posso trabalhar com componentes internos. Isso é para mostrar para vocês que eu posso trabalhar com granularidades. E isso pode acontecer bastante. Porque você pode criar um grande componente que é, por exemplo... Cadastro de cliente. É um grande componente. Tá bom. Mas aí... Como assim? Aí você pode querer criar componentes internos que se ligam. Tá? Então... Agora... Deixa eu mostrar como ficaria... Na verdade... Como seria a tarefa desse caso aí? É a tarefa número 2. Façam aí. Que é... Imaginar o componente grandão e compor os dois pequenos. Esse negócio é assim, ó. Deixa eu abrir aqui a solução. Ela, na verdade... Agora, vendo o que um colega de vocês colocou ali, eu vi que ela está incompleta. Mas a ideia básica é essa aqui, olha. Você vai criar o filter echo component. Eu botei ele do lado de cá, porque aí fica mais fácil. Porque o selection component que vai entrar para o lado de cá, é que vai jogar as interfaces dele para fora, né? Então, quais são as... As duas... A interface provida e requerida do instance, é o que vai estar para fora. Não é isso? O que eu esqueci de fazer aqui... Como é o teu nome? O Luiz fez. Eu não sei se alguém mais fez. Eu esqueci de fazer. É que todas essas propriedades, tá certo? Eu também tenho que botar elas para fora. Eu também teria que mapear cada propriedade para fora. Tá certo? Como eu não fiz, se vocês também não fizeram, tá tudo bem. Não, não, mas assim, tem que botar. Porque senão você não consegue customizar esse componente de fora, tá certo? Tá bem? Bom. Vai ter um espelhamento das propriedades dentro desses pontos? Vai, porque se você lembrar bem, a propriedade acaba sendo uma espécie de método, né? Quando você modifica a propriedade, você está chamando como se fosse um método. Daí ele replica para dentro, do mesmo jeito que ele faz com as outras interfaces. Mas também não precisa colocar dentro dos módulos internos. O que você tem que fazer é assim, ó. Você tem que desenhar aqui a propriedade, aqui fora a propriedade, e ligar uma na outra, fazendo esse mesmo processo de você delegar. Entendeu? Bom.